Eu realizei meu sonho, você tá esperando o que pra realizar o seu também? Então vem pra onde? Vem pra Defurlan Planejado, porque aqui sonho vira realidade. E a realidade é como, por exemplo, essa cozinha que você tá vendo aí. Ela é super incrível, gente, em cada detalhe. Porque aqui eles trabalham com material de alto padrão, tem um acabamento totalmente diferenciado e o design é inovador. E quando a gente fala de inovação, a Defurlan Planejado sempre sai na frente, com tecnologia, com praticidade, pra tornar a tua casa super funcional. Aqui você vai encontrar laca, vai encontrar vidro, mais de 50 cores de vidro, inclusive pra você poder escolher. E dá uma olhada nesse home aqui, também com acabamento em laca, também com vidro. E olha essa tela embutida aqui, super bacana. Olha só que design e que diferencial que a Defurlan traz pra você. Eu tô gravando hoje aqui na Timote Penteado 3249, tá? É um dos endereços da Defurlan. São quatro, três em Guarulhos e um na Cantagalo. Tem a unidade da Salgado Filho que tá em reforma, mas daqui a pouco ela reabre pra que você possa encontrar e ter, sem dúvida, a melhor experiência. Traz a sua planta pra cá, eles projetam na hora, pode mandar por e-mail também. E o pagamento, gente, pode ir de 1 a 36 vezes com a primeira só pra outubro. Vem conhecer de perto toda essa comodidade, toda essa praticidade, principalmente essa experiência que eles colocam a barra lá em cima. Defurlan Planejados é zero de preocupação. Tecnologia, praticidade, inovação e o toque de requinte que a sua casa merece. Vamos lá? Timoteo Penteado 3249, que é onde eu estou. Timoteo Penteado 1864 e Rua Cantagalo 1808, no Tatuapé. Endereço e telefone todos aí passando no IGC pra você. Ou então faz o seguinte, entra lá no site defurlan.com.br e também segue no Facebook. Defurlan Planejados e fica por dentro de tudo. Defurlan Planejados é assim. É conforto, é requinte e a praticidade que a tua casa e a sua família merecem. Então, vamos lá.